Agora sim pessoal, estamos de volta aqui, aproveita, deixe seu like, se inscreve no canal, para você que não é inscrito. Estamos de volta aqui na fase do Egipto, né? Chega até aqui no top. Toda vez que aparece uma moedinha ali de crédito, eu aproveito para tentar zerar o jogo. É muito difícil. Caramba! Um pouquinho complicado só fazer tudo. Por que não, demais, né? Um pouquinho complicado. Vou chegar com vida suficiente até o endocoque, vamo lá. Eu acho que é agora. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui. Nossa, complicado isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. E não foi nem a metade ainda. Agora ele joga foguete. Não foi nem a metade da energia dele. Não, gente. Tá difícil, hein? É complicado, gente. Realmente é muito complicado essa fase. Eu nunca vi. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.